Fala pessoal, tudo bem? A partir de agora, vamos resolver duas questões já cobradas em concursos sobre o tema da multiplicação de frações. Está aí a primeira questão, vamos conferir. Assinale a alternativa que apresenta a solução da expressão matemática a seguir. Nós temos essa expressão matemática, dois terços vezes um terço mais cinco nomes e aqui nós temos as opções de resposta. Então vamos lá pessoal, primeiro nós temos aqui uma multiplicação de frações e aqui uma adição, tá bom? Obviamente a multiplicação ela precede a adição, então primeiro nós vamos trabalhar a multiplicação para na sequência trabalhar a adição, beleza? Então vamos lá, nós temos aqui dois terços vezes um terço mais cinco nomes. Primeiro vamos trabalhar a multiplicação, de que forma Júlio? Vamos multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Dois vezes um dá dois, três vezes três dá nove, então o resultado dois nomes. Daí vamos adicionar dois nonos mais cinco nonos, soma de frações com o mesmo denominador. Repare que em ambos os casos o denominador é nove. Vamos manter o nove como denominador e adicionar os numeradores, no caso, dois mais cinco que dá sete. Portanto, gabarito, sete nonos, letra D, tá bom? Então lembrando, se eu tenho a multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, neste caso, a multiplicação, ela precede a adição. Então primeiro a gente multiplicou para depois adicionar. Na hora da adição, passamos a ter uma adição de frações com o mesmo denominador. Daí é só manter o denominador e adicionar os numeradores, ok? Show de bola, vamos resolver a próxima questão. Questão dois. Determine o resultado da multiplicação entre as frações. 1 sobre 2 vezes 10 sobre 3, vezes 6 sobre 5, vezes 30 sobre 4. Nós temos aqui 1 sobre 2, vezes 10 sobre 3, vezes 6 sobre 5, vezes 30 sobre 4. Beleza. Vamos resolver de duas formas diferentes. Inicialmente, vou multiplicar todos os numeradores, depois todos os denominadores e no final trabalho simplificação. Na segunda forma, inicialmente eu vou simplificar o que for possível para depois multiplicar. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Inicialmente, vamos multiplicar todos os numeradores. Vamos fazer assim, ó. 1 vezes 1, que dá 1. 1 vezes 6, dá 6, um elemento neutro do produto. E daí, 6 vezes 3, dá 18. Coloco esse 0 e esse 0. Logo, o produto de todos os numeradores é 1.800. Legal. Agora, 2 vezes 3, dá 6. 6 vezes 5, dá 30. E 30 vezes 4, 120. Então, nós temos aqui, ó, 1.800 dividido por 120. Eu posso fazer o seguinte, ó. Posso cortar esse 0 com esse 0. Daí, eu posso simplificar, porque eu tenho agora 180 sobre 12. Nessa simplificação, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 12, que é o máximo divisor comum, já que 180 é múltiplo de 12. Então, o próprio 12 é o máximo divisor comum. Então, 180 dividido por 12, dá 15. E 12 dividido por 12, dá 1. E 15 sobre 1, claro, é igual a 15. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Mas repare o seguinte, 180 sobre 12, eu trabalhei em simplificação. Mas significa que 180 é o dividendo, 12 é o divisor. É uma divisão. Você também poderia fazer assim, ó. É uma outra forma quando chegar ao 180 sobre 12, ó. Pode pegar aqui o espaço para rascunho. E é fundamental que você utilize o espaço para rascunho. Então, nós temos aqui, ó. 180 dividido por 12. É uma outra forma de fechar a questão nesse finalzinho, ó. 18 por 12 dá 1. 1 vezes 12, 12. Tira a diferença, vai dar 6. Abaixo o 0, 60 por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60. Tira a diferença. Dá 15, o resto é 0, tá? Então, tanto faz trabalhar a simplificação, que é a divisão do numerador e do denominador pelo máximo divisor comum. Lembrando que 180 é múltiplo de 12. Então, o próprio 12 é o máximo divisor comum. Foi fácil fazer essa simplificação, tá? Obviamente, o aluno pode dividir o numerador pelo denominador e fechar a questão gabarito e letra C. Agora, eu vou mostrar que é possível, antes de multiplicar, trabalhar a simplificação. Alguns alunos preferem. Outros não. Por isso, eu gosto de trazer as duas possibilidades. Vou trazer aqui uma segunda possibilidade de solução, tá bom? Para poder abrir o teu leque aí de conhecimento. 1,5 vezes 10 terços, vezes 6 quintos, vezes 30 quartos, tá bom? Que é 30 sobre 4. O que a gente poderia fazer aqui? Pode ser aos pouquinhos, ó. Eu posso fazer 2 vezes 3, que dá 6. Aí, eu corto, ó. 2 vezes 3, com 6. Olha que legal. Eu posso pegar o 10 e dividir por 5, ó. 10 dividido por 5, dá 2. E, claro, eu posso pegar o 30 e o 4 e dividir ambos por 2. 30 por 2, dá 15. 4 por 2, dá 2. E olha que legal. Eu posso agora cortar esse 2 com esse 2. E eu fecho aqui, ó. 1 vezes 15, que vai dar 15. Poxa, Júlio, eu prefiro fazer o modo tradicional. Não tem problema nenhum. Fica a teu critério, tá legal? Não importa a forma como você resolva. No final, sempre tem que chegar ao mesmo resultado. Eu só quero trazer um leque, né, de conhecimentos maior, para que você possa sempre se dar bem na hora da sua prova, tá bom? Então, encerra a nossa aula por aqui. Se você gostou, não esqueça o like, tá? Deixa o seu joinha. Se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Comenta aí o que você achou dessa aula. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, para que eu possa evoluir para as próximas aulas, tá bom? Fica sempre à vontade. E, claro, compartilha esse vídeo com o seu amigo, que não pode perder essa aula. Fica com Deus. Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.